Eu sempre me vou Vai lá, vai lá, vai lá Eu sempre me vou Vencer, eu sempre me vencer Encontrar o terror Então, igual eu quem me dão Eu sempre me vou Passar eu vou estimar É só por favor Nosso rei é a vida Eu sempre me adoro Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá